Mesmo, mesmo, parça. Aí, ó, do hype. Metei marcha. Aí, esse do hype aqui... Ué! Create the star list. Caraca, mas tem muita gente, mano, ó. Dá pra arrastar aqui qualquer um. Caraca, mano. Passa pra mim o melhor do... E como é que eu baixo aqui? Que eu não tô conseguindo baixar. Não consigo baixar, velho, hein. Cara, tem muita gente aqui que eu não sei quem é, hein. Então quem eu não souber quem é, eu já vou botar aqui, mano, ó. BMW, não sei nem quem é. Aqui é o velho e cá. Tá. Esse macaquinho aqui eu não sei quem é. Isso aqui é o quê, velho? Também não sei. Esse aqui também eu não sei quem é. Esse aqui também não sei quem é. Mano, esse aqui, velho. Esse parque é coxa, mano. Acho que é aquele RN, não é? Esse parque é o RN. Vini? É o Vini da Turquia? Não sei. Aqui é o San. Esse aqui acho que é Baia. Talvez. Birutinha. Esse aqui deve ser o Fubuki, ó. Fubuki. Esse aqui eu também não sei. Esse P eu não sei quem é. Esse aqui eu também não sei quem é. Mano, esse aqui... É o Baia? É o Baia? Não, não é o Baia, não. Esse aqui eu não sei quem é. Esse aqui eu acho que é o Rianto RK. Esse aqui... Não sei. Mas beleza, ó. Aqui é o Rosso. Bruninho. Mano, pra mim... O que mais joga no hype... O que mais tá jogando hoje em dia... Faça. Vamos lá, rapaziada. Tem muita gente aqui, velho. Até a Aninha tá no bagulho. Mano... Aí tem gente aqui que eu não tô achando, velho. Ó... Eu acho que o que mais tá jogando... Tá ligado? Do Hypes Park agora... No atual momento é o Flash. Tá? Depois do Flash, mano... Eu acho que o John... O John tá jogando bem também. Cara, aí... Vem... Esse aqui eu também não sei quem é. Alguém da B3 eu não sei quem é, velho. É... Eu... Brincadeira. Calma aí. Mitch... Rosso... Mano... Eu vou botar esse parque o Mitch aqui, hein. O Mitch tá jogando bem. Depois eu acho que o Jason... Jason... Acho que assim, mano... S plus e pá... É... Não sei, mano. S plus, pá... Beleza. Tipo assim, S, né? Tipo, pá... Os melhores. The best. Beleza. Aí... Cara, tem um boné, velho. Mano, o boné... Eu acho, ó... Que talvez o boné, mano... Não sei, velho. É porque o Jason tá meio off, tá ligado? O boné também tá meio off. Mano, ó... Eu vou colocar aqui na real... Eu vou descer esses três aqui pra baixo... Porque pra mim... Os três é o mesmo nível, tá ligado? O boné, o Jason... E o Mitch jogam muito. Pegaram a visão? Eu vou descer eles pra cá. O 5K pra mim aqui... Tá jogando muito bem também. Ah... Cara... O Vini também tá jogando muito bem. Tá ligado? O Caio não tenho visto ele jogando ultimamente. Então, eu não consigo... Dizer se ele tá jogando muito. Pegaram a visão? Mano, eu acho que... Quem é esse aqui? É o Bayern, né? Eu acho. Bayern. Tem o FJ... É verdade. O FJ, mano. O FJ também tá jogando muito bem. Ó... Aí acho que vai assim, ó. Se pá, mano... 5K... Acho que o FJ vem primeiro. 5K aqui. Pá... Aí, mano... Eu acho que eu... Solto aqui um... Um Laphim. Um Caio. Eu acho que eu meto macho aqui, ó. Um Laphim. Um Caio. Um Rosocawan. Vamos ver aqui, véi. Cara, acho que até o Gugu entraria aqui, véi. Porque o Gugu tá jogando bem, tá ligado? O Gugu tá jogando bem. Gugu. Tem Fubuki. Esse aqui eu não sei quem é. Quem é esse aqui? É o Ares ou é o canalha? Mano, não sei, véi. Mano, aqui acho que eu vim depois do 2G. Beleza. Aí, aqui acho que morreu. Safe. Cara. D, véi. Ó. Vou botar umas pessoas aqui. Pode parecer brincadeira, mas não é. ML. Porque assim, mano... Eu tirei X1 com ML. ML não tá bom, tá ligado? O bichinho tá bem do ruinzinho. Rubinho. Tá? Cara, a deusa. Mano, eu não sei se o Viga joga bem, né? Nem zoando, tá ligado? Smoke. Gudão. Rian. Rian tá jogando até que bem. Esse aqui, quem é, rapaziada? Esse segundo aqui, quem é? Não manja, véi. Não manja. Esse aqui, Spark, é o TRK. A Thaís, eu acho que não joga muito PVP. Esse aqui eu não sei quem é. É alguém da B3, eu vou botar aqui mais porque eu não sei quem é mesmo. Cara, o Birutchan também não é bom, tá? O Birutchan, ele é bem ruinzinho. Ele é um moleque da hora, mas ele é ruim. Esse aqui eu não sei quem é, véi. Souza? Ah, eu não conheço também esse Souza, então eu vou botar aqui, véi. Mano, eu acho que o Santi não troca tiro tão bem, tá? Aqui tem um Greg. Cara, o Greg eu não sei. Eu acho que ele tá jogando bem, tá ligado? Mano, a Petrícia, eu acho que ela vai pro B, talvez. Eu acho que a Petrícia vai pro B, mano. Cara, o DBZ, não sei como tá essa mirinha bamba dele, então eu vou botar ele aqui. O Velika, eu lembro que na época que a gente era da Torquia, ele jogava muito bem. Hoje em dia, acho que ele quitou do 5M, então acho que ele vai tá mais ou menos aqui. O Fênix, peraí, tem dois. Ah, o Vitor e o Fênix. Olha, o Fênix, eu acho que ele é uma pessoa de fases. Ele jogou muito bem na última invasão, tá ligado? Só que nessa de agora... O que eu fiz aqui? Eu alternei. Só que nessa de agora, ele amassou, mas não sei se é sempre, tá ligado? Mano, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? A Yara também joga bem, velho. Eu vou começar a lista B pela Yara, tá? Eu vou botar o Bruninho aqui também. Yara, Bruninho. Esse aqui, acho que é o Canalho ou Ares, não sei. Calma aí, tem um Viga. Cara, a da Rosa também joga muito bem, tá? Esses três aqui, eu acho que, tipo, tá no nível parente, assim. Cara, tem até o Gordinho aqui, mano. O Gordinho, mano, eu vou botar o moleque aqui, velho. Ele joga muito, sem neurose, mano. O Gordinho joga muito. Não é porque ele tá na Turquia. Não tá na Turquia que eu não vou falar que ele não joga bem, não. Acho que é o Gordinho, né, esse G aqui. Tiaju. Tá? Acho que aqui é o Baia. Spak Canalha. Ou é o Ares? Calvito não joga tão bem. Esse aqui quem é, galera? Esse terceiro aqui, mano? Quem é esse terceiro? Cês manja? Ares é o rato com óculos? Ares é o rato com óculos? Então eu vou botar ele aqui. Ares. Aí aqui tem o Fênix. Mano, Petrícia. É o Baia ou o DF? Esse aqui? É o Baia, certeza? Acho que não, mano. Bigode preto? Vai. Vou botar esses dois aqui, porque eu acho que... Talvez seja o Baia ou o DF, tá ligado? Cipá. Ó, aí vai vir aqui quem? Mano, o Arbitrum, velho. Arbitrum troca muito tiro, né, mano? Eu vou botar ele aqui, velho. Mano, o Rian. O Rian tá jogando bem, tá? O Rian tá jogando bem. Bruninha, Petrícia, Ninlet. Não é focado no Tete. Acho que agora talvez um TRK. Aqui, Cipá, que é um Gudão. É um Gudão. Deixa eu ver. Queria fazer uma lista dessa depois de P1, né? Só pela graça. Mano, Gudão. Cara, o Victor, ele joga até que benzinho, tá ligado? Ele não é tão ruim assim. Ah, o Careca. O Careca joga bem, mano. O Careca joga bem, tá ligado? O Careca não joga mal, não. Eu vou mandar o Careca aqui, velho. O Careca não joga mal, não. Bruninha, Let, Pepe. Aqui é o Fênix, né? Mano, eu acho que agora vem eu. Tá ligado, galera? Sem neurose. Agora aqui é eu, parça. Mano, acho que... Mano, eu vou deixar o Careca, assim, na minha frente. O P é de Pedrinho? É isso? Ah, não sabia. O P é de Pedrinho? Tá suave. Depois não deu. Não sabia quem era. Porque pegaram aqui pelas fotos do Discord, né? Pelo que eu entendi. Agora aqui vem eu, tá ligado? Tipo assim, mano. Parça, eu acho que eu tô assim, junto com essa galera aqui, tá ligado? Mas eu vou ser mais humilde, entendeu? Vou me botar aqui. Pegaram a visão. Aí, mano, ó, dá pra vir a Bruna, Lewis, Pepete, Fubuki, Fênix. Aqui, a galera toda, tá ligado? Até comigo aqui, mesmo nível, pá. Tipo assim, mano. Eu acho que eu sou um pouco melhor, mas eu vou dizer. Tipo assim, ó. Sinceridade, eu tô por aqui. Mas eu vou me botar aqui, tá ligado? Tranquilo, demorou? Humilde, tá? Assim, eu poderia ser mais realista? Mais realista, mano. Eu estaria, tipo assim, ó. Aqui, parça. Tá ligado? Aqui, ó. Pra ser mais realista. Porque eu fui um tete com o Rian e eu perdi pro Rian, tá ligado? Então, eu estaria aqui. Mas eu vou, você mais humilde, eu vou me pôr aqui. Fechou? Cara, eu não sei se a linha joga bem ou não joga, então fica meio difícil de opinar. Eu vou botar ela aqui. Viga. Cara, o Viga, eu acho que pra mim é muita fala. Pouco, pouca... Esse aqui, eu acho que é aquele RN. RN, eu acho que não joga bem, tá? Bota ele aqui no último. E o Greg? Cara, eu não sei se o Greg troca tiro bem. Eu sei que na fuga ele tá jogando bem, mas trocar tiro, não sei. Mas como ele é discípulo de Viga, aí fica o Viga aqui e depois o Greg. Essa é a minha lista aí, ó. Fechada. Perdeu pro Rian, mano, mas o Rian tá jogando bem, cara. O Rian tá jogando. Cara, o Rian, ó o que que ele faz. O Rian, ele fica o dia todo gadando mina. E aí, o que que o Rian faz? Em vez dele ir pra um Discordzinho ver um filme, ele leva pro Tete, meu amigo, pro PVP, foguete. Não tem ré. Rian tem mais de duas mil horas só de foguete, minha tropa. Tá louco. Você fez na ironia, né? Não. O Vitor no B é sacanagem. Cara, o Vitor, não. Lógico que não, véi. Lógico que não. Acho que não. Mano, eu acho que talvez o Bruninho até fique aqui, ó. Tá ligado? O Bruninho, ele joga bem, bem, mano. Pá, aqui, Arda, Rosa, Tia Ju. Acho que aqui é o Canalha. Ares. Eu vou botar o Ares pra cá, que eu acho que o Ares joga um pouco mais que o Canalha. Pá. Baia. Acho que aqui é DF, Baia. Eu não sei. Eu não sei quem é esse aqui, mas digamos, sei lá. Aqui é o DF, aqui é o Baia. Rian, Rian, TRK, Agudão, Vitor. Ah, o Vitor. Não sei, mano. Ele perdeu um tete pro Gugu, tá ligado? Ele paga de pá, não sei. Careca. Eu, Bruna, Letty. PP, Fubuki, Fênix. Mano, eu vou botar o Fênix aqui, velho. Tá ligado? Que ele amassou na ultima ação. Tá ligado? Menor. Fênix. Aqui o... Quem é o colega aqui, velho? Virga, Greg, ML. Aí começamos a tabela assim. ML, Rubinho, Deusa, Smoke, Thaís, Birutinha, Raed, DBZ, VLK. Eu acho que o VLK ainda joga bem. Então eu vou puxar o VLK pra cá. É, DBZ, Árabe, Aninha e RN, velho. E esses aqui, eu já não sei quem é, então eu botei aqui. E é isso, velho. Tá ligado? Essa foi a minha tabela. Vitor é nível PP pra baixo. Boné no S. Tipo assim, mano. Esses quatro moleques aqui jogam muito, tá ligado? Midi tá jogando muito. O Boné joga muito. Tá ligado? Talvez o Boné também... É, talvez o Boné venha pro S mesmo, mano. O Midi também? Não sei, velho. Tá ligado? Eu tenho minhas dúvidas. Pegaram a visão? Eu tenho minhas dúvidas. Esse pack seria esse aqui, mano. Tá ligado? O elenco. Pegaram a visão? O pack seria assim, velho. Eu acho que é assim, tá ligado? E boa. C4 tá errado? Ah, mano. C4 joga muito, galera. Pior que C4 joga, velho. Pior que C4 joga muito. Mas como ele tá meio off, é verdade. Ele talvez fique aqui, tá ligado? Eu não sei. Beleza. Essa vai ser minha tabela. Morreu aqui, ó. Kraus. Tá ligado? E fé. É isso. Tá aí, ó. Minha tabelinha. Hype PV Players. Deixa eu ver aqui. O que é que tem de print? O Bequinho. Fira fora mesmo. O Bequinho nunca terá essa mira. O que é isso? O Bequinho acha que está igual na tabela. Numa briga de cego ainda ganhou do Bequinho. O que é isso? Jogo muito mais que o Bequinho. O que é isso? Melhor que o Bequinho. Tá louco, mano. Ô, vocês estão me escolhendo, mano. Relaxa. Fiz o bagulho ali mais pela zoeira, pelo meme. Espero que ninguém da Torquia se ofenda, né? Até porque eu me botei em último ali, então, pô. Brincadeira, né? É brincadeira, né?